Olá, boa noite pra você. Hoje é quinta-feira, dia 6 de janeiro de 2022. O Bando e Cidade de hoje a gente faz um programa especial. Vamos conversar com o secretário estadual de tributação, Carlos Eduardo Xavier. Afinal, como estão as contas do governo do estado? Previsão de pagamento do salário atrasado lá de 2018, isenção para alguns segmentos empresariais, expectativa de arrecadação, tudo isso e muito mais, nós vamos questionar ao secretário estadual de tributação nesse Bando e Cidade especial feriado de 6 de janeiro, que começa agora. E aqui comigo, para esta entrevista especial no Bando e Cidade, eu recebo o secretário estadual de tributação, o secretário Carlos Eduardo Xavier. Boa noite, secretário. Bem-vindo. Boa noite, Ana. Boa noite aos telespectadores do Bando e Cidade. Secretário, o governo do estado confirmou a prorrogação da isenção do ICMS sobre o óleo diesel para as empresas de transportes urbanos. O que levou a isso, secretário? Olha, Ana, essa medida foi tomada inicialmente, ainda no contexto da segunda onda da pandemia, em abril do ano passado, como uma forma de aumentar a frota disponível para os passageiros e também manter o preço da tarifa no patamar que estava. Essa concessão foi realizada até 31 de dezembro do ano passado, de 2021, e nós fomos procurados pelo setor de transportes coletivos para manter isso em 2022. A governadora colocou que, para essa concessão, ela só faria isso se continuasse com a tarifa atual, a tarifa de 2021, e a segunda condicionante foi a questão do retorno do circular aqui no campus da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nas mesmas condições que antes, de forma gratuita e com uma frequência que atendesse os alunos e os funcionários da UFRN. Os empresários toparam e a gente manteve essa isenção para o ano de 2022. Secretário, essa renúncia, ela representa quanto na arrecadação do Estado? E até eu vou mais além, como compensar essa renúncia? Eu falo compensar por um motivo muito simples, porque o Estado tem uma arrecadação que, embora avance, a gente sabe que a crise econômica está pairando. É, Ana, a gente calcula por mês algo em torno de um milhão de reais, essa renúncia para os transportes urbanos. O que nos levou a fazer isso, a compensação, é esse momento que nós estamos vivendo de uma grave crise inflacionária, a gente tem o retorno da inflação que é inegável aqui no país, e o aumento de transporte de passageiros, ele onera, em sua maioria, pessoas com condições financeiras menos favorecidas. Então, foi uma forma que o governo encontrou de não agravar ainda mais esse problema da inflação, que vem trazendo tantos prejuízos para a população, principalmente as pessoas mais carentes. Secretário, vou falar nos impostos sobre combustível. Vezes por outras, sempre vem aquele debate sobre a questão do ICMS, que incide sobre a gasolina, sobre o combustível de uma forma geral. A prensa da gasolina já chega a R$ 7,00 aqui no Rio Grande do Norte. A gente começa 2022. O senhor acha que há como avançar nesse debate, secretário? Olha, Ana, esse tema foi bastante debatido em 2021, essa discussão sobre o preço dos combustíveis. A gente tem que partir de uma premissa que é verdadeira, que o preço que está sendo cobrado hoje na gasolina, no gás de cozinha, em todos os combustíveis, é um preço que está muito além do que o bolso do brasileiro pode suportar. Então, a gente tem um preço muito alto hoje desses combustíveis, mas também se sabe que esses preços têm aumentado, não é devido aos tributos que são cobrados em cima desses combustíveis. A gente sabe que isso vem acontecendo devido à política de preço da Petrobras, que acompanha o mercado internacional de petróleo. Nos últimos meses, nos últimos dois, três meses, desde 1º de novembro, os estados, de forma unânime, decidiram por congelar o valor que é, onde é cobrado esse ICMS, que é o preço médio ponderado da gasolina e demais combustíveis. Então, hoje, aqui no Rio Grande do Norte, você falou que a gasolina está realmente na casa dos R$ 7,00, a gente tem cobrado o ICMS na casa dos R$ 6,62, no caso da gasolina. Então, já está sendo cobrado um valor menor do que o preço do mercado vem sendo realizado. Então, o que está trazendo esse preço para esse patamar realmente não é o ICMS, é sim essa política de preço da Petrobras, que foi alterada desde 2017, ainda no governo Temer, que acompanha o preço internacional do petróleo, que é altamente influenciado também pelo valor do dólar, que o real hoje está muito desvalorizado, infelizmente, frente à moeda americana. Secretário, essa pauta fiscal de 6 de 65, ela vai até quando? A gente está congelado ela até 31 de janeiro agora de 2022. Ainda vai haver uma nova reunião do Conselho de Políticas Fazendárias para ver se a gente vai manter esse congelamento ou não. O senhor já tem a sua defesa? O que é que o senhor vai defender nessa reunião? Se mantém ou não, secretário? Olha, Ana, eu acho que para manter a estabilidade, para contribuir para a estabilidade nesse momento, eu acho que é uma medida que a gente deve prorrogar por alguns meses. Essa é a minha opinião. Eu nem conversei sobre isso ainda com a governadora, mas eu acho que a gente pode manter isso pelo menos por mais três meses para ver se começa a haver um movimento de queda, que é o esperado, se espera no mercado que haja uma queda do preço do barril do petróleo, e isso puxa o preço dos combustíveis para baixo. E aí, havendo essa queda, a gente volta a flexibilizar esse congelamento. Secretário, a gente começa em 2022. Com qual a expectativa de arrecadação? Olha, Ana, a gente tem uma perspectiva positiva para 2022, isso é negável. Temos algumas variáveis que trazem incerteza para as nossas projeções de 2022. A gente tem um ano eleitoral, que sempre acaba interferindo no desempenho da economia. A gente tem questões de instabilidade, especificamente no caso do ICMS, com relação, por exemplo, à diferença de alíquota nas vendas não presenciais, que há uma decisão do STF suspendendo essa cobrança, e foi aprovado um projeto de lei agora, no final do ano, no Congresso Nacional, mas, infelizmente, o presidente da República não sancionou até o dia 31 de dezembro, e ainda não sancionou até agora. Então, nós estamos com um cenário que, apesar de projeções positivas, a gente tem algumas incertezas que podem trazer para esse ano um resultado não, dentro daquilo que a gente espera, que é algo em torno de 15 bilhões de reais de receitas para esse ano de 2022. Secretário, até para ficar mais claro, para quem está em casa, essa não sanção do presidente Jair Bolsonaro, implica em que nesse projeto? Eu faço esse questionamento para explicar, porque eu sei o quanto tem um impacto, inclusive, na economia local. Isso. Eu queria que você explicasse, por favor. Essa questão das vendas não presenciais, são aquelas vendas que, as compras que nós fazemos pela internet. Desde a emenda constitucional 87 de 2015, parte do ICMS ficava com os estados de destino, com o estado de destino dessa mercadoria. Saiu uma decisão do STF no ano passado, suspendendo essa cobrança, desde que houvesse uma lei complementar aprovada no Congresso Nacional. Essa lei foi aprovada na Câmara e no Senado, e o presidente, infelizmente, não sancionou até o dia 31 de dezembro, não sancionou até hoje. Isso traz a impossibilidade de cobrança dos estados de destino dessa alíquota. Qual o prejuízo que isso traz para o comércio local? Você traz mais vantagem ainda para essas vendas online, em relação às vendas presenciais, às vendas realizadas no comércio local. Isso pode trazer uma perda de empregos, trazer uma desvantagem competitiva para essas empresas que vendem presencialmente, reduzindo aí a sua capacidade de venda, podendo trazer uma redução no número de empregos gerados nesse tipo de estabelecimento. Secretário, por falar em arrecadação, em 2020 e 2021, a Secretaria Estadual de Tributação, ele investiu muito, eu digo, naquelas forças-tarefas, para exatamente encontrar ou identificar a sonegação de imposto. Isso deve marcar ainda, este novo ano deve permanecer com esse tipo de operação? Não, eu acho que esse ano é o ano de 2022, é o ano que a gente vai desencadear tudo o que a gente planejou desde 2019. Agora, em 2022, a gente vai reabrir o posto fiscal de Caraú, que é na divisa com a Paraíba. A gente está reconstruindo esse posto, investimento com recursos do governo cidadão, que é do empréstimo com o Banco Mundial, que vai nos permitir reativar essa fiscalização das entradas de mercadorias aqui no Estado. Então, isso a gente pensou lá em 2018, ainda na equipe de transição, levamos esse pleito para a governadora Fátima, ela acatou os recursos disponibilizados pelo governo cidadão, que é gerido pelo secretário mineiro. A gente vai abrir esse posto agora, em 2022, e também é um investimento que foi feito para migrar a Secretaria de Tributação para a era da inteligência artificial. A gente vai começar a utilizar essa ferramenta agora, em 2022, para monitorar em tempo real as operações realizadas pelos contribuintes. Então, a gente espera que em 2022 a gente materialize tudo isso que a gente planejou desde o início da gestão com esses dois grandes investimentos que estão sendo feitos, e também com todas as outras iniciativas que estão sendo realizadas. A gente comprou três vans, que a gente chama de postos de fiscalizações móveis, fizemos várias operações em parceria com a Polícia Rodoviária, a gente espera que em 2022 a gente continue fazendo esse trabalho. 2021 foi marcado por vários recordes de arrecadação. Nesse 22, esses 15 bilhões de arrecadação, representa quanto, secretário? Olha, a gente está planejando, Ana, espera agora já em janeiro chegar a esse patamar. No caso do ICMS, que o ICMS é uma das receitas, é a principal delas, mas o Estado tem outras receitas, inclusive com transferências da União. A gente espera que a gente chegue num patamar muito próximo de 700 milhões de reais mês de arrecadação do ICMS. Essa é a nossa meta. A gente espera já atingir essa meta agora em janeiro, que é uma grande arrecadação, porque reflete a movimentação econômica de dezembro, que é um mês, historicamente, o melhor mês do comércio aqui no Brasil. A gente espera atingir essa meta de 700 milhões de reais mês de arrecadação do ICMS, que é o nosso principal tributo, a nossa principal fonte de receita. Secretário Estadual de Tributação, Carlos Eduardo Xavier, vou pedir para o senhor continuar conosco. A gente vai fazer agora um rápido intervalo, porque no próximo bloco, e a questão do pagamento, a folha de pessoal do governo do Estado, vamos conseguir manter esse pagamento em dia na gestão Fátima Bezerra e mais. A gente falta dezembro de 2018, né, secretário? Então, no próximo bloco, a gente aborda isso. Bando e Cidade faz um rápido intervalo em um minuto. A gente continua nessa entrevista especial do Bando e Cidade. Feriado, 6 de janeiro, a gente continua com o secretário Carlos Eduardo Xavier. Em um minuto. De volta com o Bando e Cidade especial, este Bando e Cidade especial de feriado, feriado de reis aqui em Natal. E eu converso com o secretário estadual de tributação, Carlos Eduardo Xavier. A gente continua essa conversa. Secretário, no bloco passado, eu deixava uma pergunta no ar, que interessa não só o servidor, mas a população de uma forma geral. Pagamento do salário do governo do Estado, sobretudo aquele dezembro de 2018, lá da gestão Robson Faria. Há como, em meio a essa arrecadação que o senhor falava, o governo do Estado pagar esse atrasado, secretário? Olha, Ana, esse foi o grande desafio, se a gente pode dizer assim, desses três primeiros anos do governo da professora Fátima. Por que um desafio? A gente recebeu, como ela mesmo diz, nós recebemos o Estado com 3 milhões no caixa e com mais de 2 bilhões de reais em débito. Desses 2 bilhões de reais, quase 1 bilhão com servidores. Nós, até dezembro agora de 2021, já quitamos 3 dessas 4 folhas, quase um valor de 600, 700 milhões de reais. Dinheiro esse que poderia estar sendo investido em outras áreas. Mas, infelizmente, ou felizmente para os servidores, a gente teve que honrar com esse compromisso deixado pelo governo passado. A governadora já anunciou, inclusive anunciou essa semana, o calendário de pagamento de 2022. Para quem é servidor público e está nos assistindo sabe que era um hábito saudável do Rio Grande do Norte. O calendário de pagamento anunciado sempre no início do ano. E desde 2011 isso não acontecia aqui no Estado. Desde 2019 a gente retomou essa prática e esse ano, novamente, o calendário já anunciado. Esse ano, inclusive, já com a previsão do 13º, das datas de pagamento do 13º. Com relação a dezembro de 2018, a governadora também já anunciou, acordado com o Fórum dos Servidores, que é a entidade que representa o conjunto de servidores públicos estaduais, o pagamento dessa última folha que falta para janeiro, março e maio de 2022. Janeiro, aqueles servidores que recebem até R$ 3.500, março, para os servidores que recebem até R$ 6.000 e maio, os servidores que recebem acima desse valor. E aí a gente encerra, Ana. Finalmente, essa era que os servidores e toda a sociedade passou, porque é sempre bom lembrar que a nossa economia ainda é muito dependente dessa folha dos servidores públicos estaduais. A gente está falando de quase 100 mil servidores, um valor de quase R$ 400 milhões de reais. E esse recurso, ele gira em toda a economia. Então, o servidor público paga a sua feira com esse recurso, esse recurso migra, vira receita de um estabelecimento comercial, e isso vai circulando na economia do Estado. Então, o Estado sofreu muito com essa era que nós estamos encerrando, finalmente, agora, em 2022, essa era de salários atrasados. A gente espera que isso não ocorra mais. E, para isso, Ana, o governo preza pela responsabilidade fiscal. A gente teve agora, no final do ano, uma discussão com os servidores públicos estaduais, principalmente aqueles que ganham menos, de uma recomposição salarial. A gente ficou muito aquém do que eles esperavam, mas fizemos essa recomposição, que não era feita nos últimos 10 anos, dentro de um princípio básico, que a gente não comprometa as nossas receitas e volte a atrasar salário, que essa é uma premissa básica do nosso governo. A gente não, primeiro, quer quitar todos esses salários, não quer atrasar mais salário, não quer trazer mais essa era que foi tão ruim para o servidor público estadual aqui do Rio Grande do Norte. Secretário, e vai dar para manter esse calendário de pagamento, mesmo com aquele reajuste agora, definido pela governadora Fátima Bezerra? E eu digo, mesmo com reajuste, porque, embora tenha sido 15%, mas a folha já é muito pesada para incidir esse percentual. Olha, Ana, é exatamente isso. A gente definiu esse percentual de 15%, que eu repito, ficou aquém do que os servidores, principalmente aqueles que ganham menos. Eu estou falando de servidores que recebem um salário mínimo no final do mês. Eles estão defasados muito mais do que isso, porque o último aumento que eles tiveram, essas categorias, foi ainda em 2011, 2010, se eu não me engano. São 11 anos, quase 12 anos, com salários defasados. Então, esses 15% passam longe de recuperar as perdas que eles tiveram. Mas a gente definiu esse percentual justamente para que não volte, é que a gente não se comprometa com aquilo que a gente não pode pagar e a gente volte a atrasar salários. Não adianta nada os servidores, os sindicatos saírem felizes de uma reunião com o governo, com um aumento de salário que recompõe essas perdas, mas no mês seguinte a gente atrasar os salários. Então, esse é um princípio básico do governo, é manter essas folhas em dia e para isso a gente tem que ter muito cuidado, principalmente quando se fala em recomposição salarial, porque todos sabem que o maior compromisso que o governo do Estado tem é a folha dos servidores públicos estaduais que compromete grande parte das receitas que o Estado consegue arrecadar. Secretário, se a gente pensar hoje de forma macro nas finanças do Estado do Rio Grande e do Norte, em termos de arrecadação e em termos de gastos, inclusive não só os servidores, mas claro, os fornecedores também. Como é que se encontra essa balança, secretário? Olha, Ana, a gente avançou muito. A gente tinha em 2018, no início de 2019, um quadro de desequilíbrio financeiro e fiscal absurdo. A gente tinha um déficit superior a 100 milhões de reais por mês. Hoje, se a gente não está com as contas equilibradas, com as receitas maiores que as despesas, a gente está em um patamar de equilíbrio muito maior do que a gente tinha antes. A gente precisa ainda evoluir em todo esse trabalho de crescimento de receitas, de arrecadação própria de impostos, mas também precisa fazer esses ajustes, principalmente na folha de pagamento, para que a gente não comprometa. Eu acho que é impensável um Estado arrecadar somente para pagar a folha. Um Estado precisa investir, fazer investimentos em infraestrutura. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. Num possível segundo mandato da governadora, a gente precisa recuperar a capacidade de investimento do Estado, principalmente na infraestrutura do Estado. A gente fez uma ampla revisão da nossa política tributária para atrair investimentos para cá, mas nós temos déficit ainda de infraestrutura. A gente precisa ampliar o nosso porto, a gente precisa melhorar as nossas rodovias, não só por questões de investimento, de geração de emprego, mas também para dar segurança, dar conforto à nossa população que transita por essas rodovias, e a gente sabe que elas precisam melhorar, e para isso a gente precisa retomar, recuperar a capacidade de investimento do Estado. Esse é o nosso grande desafio a partir, se a governadora foi reeleita, a partir do ano de 2023. Aquele, a autorização de empréstimo dada pela Assembleia Legislativa, aqueles 684 milhões de reais, eles seriam uma autorização de empréstimo. Hoje o senhor já poderia confirmar se de fato vai demandar esse valor todo, secretário? Olha, Ana, demanda tem, nós temos algumas características nas nossas finanças, principalmente nós temos um, por tudo que aconteceu em 2021, a pandemia de 2021, ela foi pior do que a de 2020, do ponto de vista de necessidade de expansão de leitos, o gasto foi muito alto, e em 2021, diferente de 2020, a gente não teve repasse de recursos extras para a expansão desses leitos, e a gente acumulou débitos com fornecedores, principalmente na saúde, a gente tem essa, espera utilizar parte desses recursos para melhorar essa situação com os nossos fornecedores, e grande parte dele, aí sim, a governadora já se comprometeu com isso, é utilizar esses recursos para melhorar a nossa malha rodoviária aqui do Estado, é um grande investimento que a gente espera fazer, se esse empréstimo for materializado, grande parte dos recursos que vierem desse empréstimo vão ser utilizados para investir na nossa malha rodoviária aqui no Estado do Rio Grande do Norte. Secretário, sua matemática é grande, e eu vou trazer outras duas para o senhor, uma, o novo salário mínimo, R$ 1.212,00, e outro, o novo piso, o piso nacional do professor. São dois reajustes, eu diria, diretos, se isso vem a partir da lei nacional, o senhor como secretário de tributação, como uma das peças-chave da equipe econômica da governadora Fátima Bezerra, como manter essa escala de equilíbrio com esses dois reajustes que naturalmente deverão ser implementados? Olha, Ana, o do salário mínimo preocupa menos, né, assim, a gente já vem trabalhando até com esses 15%, com um planejamento para o que arcar, para a gente absorver, melhor dizendo, esse aumento nas nossas receitas. A questão do piso dos professores ainda precisa ficar um pouco mais clara, como vai ser esse reajuste no ano de 2022. Há algumas discussões ainda que precisam ser aprofundadas para saber qual vai ser esse percentual. Então, esse é um compromisso histórico da governadora, a governadora Fátima, ela foi uma das idealizadoras do Fundeb e também do piso dos professores. Então, a gente precisa ainda ter consciência de quanto vai ser esse percentual para saber como a gente vai absorver isso durante o ano de 2022 nas nossas receitas. Secretário, pelo que o senhor vislumbra, há como a gente ainda aumentar a arrecadação? Há como a gente ter, digamos, esse fôlego próprio sem demandar, por exemplo, financiamentos, empréstimos para quitar a nossa despesa comum? Olha, Ana, a gente, a maior forma, isso é o grande segredo, né, do nosso, a gente avalia do nosso sucesso nessas estratégias que adotamos desde 2019, a gente não vislumbrou o aumento de arrecadação somente com o aumento de impostos, com arroxo fiscal, não. A gente pensou a política de desenvolvimento, pensou essa revisão tributária que a gente fez, o PROED, Regime Especial de Atacadista, várias alterações na legislação tributária, buscando dar atratividade ao Rio Grande do Norte, para quem quer investir no Rio Grande do Norte, em comparação com os estados vizinhos. Então, o nosso grande desafio, numa política desenvolvimentista, é fazer a economia do estado crescer, que você consegue crescer a arrecadação, a reboque. Então, a gente tem trabalhado para isso, os números comprovam que vem sendo realizado com bons resultados. Então, a nossa grande estratégia é aliar uma política de desenvolvimento com essas políticas que nós estávamos falando aqui de combate à sonegação, para a gente, além de fazer a economia crescer, fazendo a arrecadação crescer, a gente combater também a sonegação, que você acaba fazendo a arrecadação do estado crescer também. O senhor foi um grande defensor do PROED, e o PROED trouxe um debate intenso, me lembro aqui no Bando Cidade, conversávamos sobre o PROED. Três anos depois de PROED, qual o balanço que o senhor faz? Olha, Ana, tudo aquilo que a gente defendia em 2019, um debate muito acalorado, principalmente com as prefeituras, com os municípios, se provaram que a gente estava com a razão. A gente teve, nesses três anos, um incremento de arrecadação, hoje se repassa muito mais recursos para os municípios do que naquela época, e, paralelamente, nós temos quase 180 indústrias beneficiadas pelo PROED. A gente reverteu um quadro que era rotineiro aqui no estado, se abriu o jornal e vê que a Ambev saiu do Rio Grande do Norte, a outra indústria saiu do Rio Grande do Norte, a gente não ouve mais isso. Agora, pelo contrário, a gente está trazendo de volta esses investimentos aqui para o estado, e foi graças ao PROED que a gente hoje consegue competir com a Paraíba, com o Ceará e com o Pernambuco, dando condições muito parecidas, se não melhores, para as empresas se instalarem aqui, gerarem emprego e renda para a população. Então, é difícil alguém hoje conseguir falar algo contra esse programa de incentivo às indústrias aqui do estado, porque foi um sucesso e trouxe benefícios para a população, trouxe benefícios para a arrecadação e para as prefeituras também. A gente consegue hoje repassar muito mais recursos do que repassava em 2019. Secretário, todo início de ano é muito natural que as pessoas se coloquem em metas, inclusive profissionais. Como titular da tributação, qual foi a meta que o senhor se colocou para este ano? Olha, Ana, eu acho assim, desde 2019, quando eu entrei no governo, eu tinha metas muito claras. A gente quis contribuir para a gente tirar o estado daquela situação. Isso a gente vem alcançando ano a ano. Esse ano, as nossas metas lá na tributação são chegar àquele patamar de arrecadação que eu coloquei aqui, a gente abrir esse posto, que foi, infelizmente, um equívoco sem tamanho em 2012, quando foram fechados todos os postos fiscais aqui do estado, a gente entregar essa ferramenta, que vai ficar um legado para o Rio Grande do Norte, e terminar o ano com todas as contas em dia. E o que acontecer, a partir daí, eu vou estar bem satisfeito, confesso que já estou bem satisfeito com o resultado do trabalho que a gente vem realizando nesses três anos. Eu espero terminar o ano de 2022 numa situação bem melhor do que a gente pegou e com as contas em dia, isso que a gente planejou lá atrás e espera terminar 2022 dessa forma. Secretário, muito obrigada por essa entrevista especial e ainda em tempo de desejar ao senhor um Feliz Ano Novo. Muito obrigado, Ana, e Feliz Ano Novo para você e para todos os telespectadores. Obrigada. A você, uma ótima noite, a gente se encontra amanhã, 18h50, sua companhia agora é o Jornal da Vani. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.